Bom, parece que meu jardim já está pronto para plantar. Onde foi que eu coloquei aquelas sementes? Estas não tem nome. Que tipo de sementes serão estas? Bom, é melhor eu plantar e descobrir. Pode ser um novo tipo de flor? Prontinho, agora é só cobrir. Molhar um pouquinho. Eu não sabia que uma planta poderia crescer assim tão rápido. Ah, mas que loucura. Ah! Uau! Como na história do João e do pé de feijão. Ah! Deve estar mais alto do que eu penso. Ora, ora. Uma nuvem de chuva. Eu vou ficar ensopado. Errou. Ah, agora sim. Eu vou lá. O quê? Não posso acreditar no que estão vendo. Um castelo no ar? Nossa! Eu estou em cima de uma nuvem num castelo. Exatamente como o João e o pé de feijão. E agora só me falta encontrar um grande gigante. E eu estava só brincando. É um gigante. Mas socorro. Ele está vindo para cá. É melhor eu me esconder. Ah! Ah, achei um bom lugar para me esconder. Salvo! Não há nada melhor do que uma boa palha para se esconder. Não há nada melhor do que uma boa palha para se esconder. Isso faz cócegos. Eu preciso de mais fogo. Essa é a minha chance. O que temos aqui? Sabe o que é que eu faço com intrusos? Não sei não, e não vou ficar para descobrir Ele deve estar escondido em algum lugar Eu vou encontrá-lo Agora peguei você Eu vim por aqui A minha planta mágica deve estar de volta Mas onde é que ela está? Eu devia estar aqui desse lado Ou será que está do outro lado? Ah, onde está? Poxa, obrigado Tudo bem? À frente, a todo vapor Ora, ora, aquela nuvem chuvosa de novo Eu esqueci como esta planta é boa em desvios Ai Onde é que ela foi? Ah, aí está você Ou pelo menos Ela gosta de mim Ela gosta de mim Ela gosta de mim Obrigado.